DirecTV, você conhece, né? Já ouviu falar. Pode ser que você ainda não tenha na sua casa, mas vai ter. A DirecTV é uma empresa mundial, é líder mundial em TV por assinatura via satélite, certo, Malu? Com certeza. E aqui no Brasil você tem um pacote de até 98 canais? Tudo isso. Vamos explicar com calma. 98 canais, são quantos canais de áudio? 33 canais de áudio já disponíveis, segmentados por gênero. Mais, mais. Mais. 5 canais exclusivos só de filmes. De filmes. Deles você tem TNT, HBO, Cinemaxe, Multipremier, enfim, né? Você tem também os canais, você tem os canais convencionais e tal, e você tem também os canais pay-per-view. Pay-per-view o que é? Antes que você, talvez você não saiba, algumas pessoas ainda não sabem, você paga para assistir alguns eventos com exclusividade. Shows exclusivos, filmes. Shows, esportes, né? Partido de futebol, tal, tal, tal. Ih, mas preciso sair de casa para... Não, você faz tudo por telefone, tá? Quando você tiver DirecTV, você vai entender direitinho aí na sua casa, certo? Aí você fala, mas se é via satélite, eu preciso de uma antena. E não vou poder pôr no meu apartamento, porque eu preciso de uma antena gigante... Ó, inclusive no teu apartamento, dá licença um pouquinho. A antena é desse tamanho, olha o tamanhinho, tá? Você pode colocar em cima do prédio, pode colocar na sacada, pode colocar onde você quiser. Ih, mas dizem que se eu colocar DirecTV, os outros canais normais que eu assisto todos os dias, tal, não pega mais. Não, é verdade. Aqui, daqui de novo. Com simples toque. Aqui, ó. Aqui você liga e desliga, tá? A sua antena, vamos dizer assim, vamos simplificar, né? A DirecTV. Então, ah, tal, você tá via satélite. Tum, ah não, agora eu não quero, quero o canal convencional. Tum, tum, não tem problema nenhum. E quanto você paga? Mostra aqui, ó. Promoção especial, eles baixaram. Aqui, ó, R$ 399,00 que você pode pagar parcelado, né? Você dá uma de R$ 60,00. Com certeza. Que pode ser no cartão de crédito, porque facilita o recebimento do equipamento. E quatro de? Mais quatro de R$ 90,00. E depois você paga uma mensalidade a partir de quanto? De R$ 42,20. Dependendo da opção que você fizer de pacote. Então, olha, informe-se. Eu vou dar um telefone, eles já tem de segunda, domingo, das 9h às 21h. DirecTV, 0800 173 700. Vou repetir, 0800 173 700. Ligue o mundo na sua casa. DirecTV.